A AMBIÇÃO A AMBIÇÃO A AMBIÇÃO A AMBIÇÃO A AMBIÇÃO Nós fomos enviados pelo delegado Lima. Ele disse que precisavam de recursos. Está bem. Mas temos que deter essa mulher. E eu prefiro que o senhor permaneça aqui. Não, não, não. Não precisa se arriscar. Mas de jeito nenhum, Suárez, não. Se a Rosa assassinou o Gustavo e o joalheiro, eu sou o maior interessado em esclarecer isso agora mesmo. Está bem, vamos. Senhora, seu filho mais velho nos pediu para evitarmos qualquer escândalo. Por isso, nós demoramos um pouco. Eu sei. José Carlos ligou, informando que deteriam essa mulher. Eu desliguei e fui imediatamente ao quarto dela. E estava vestida de uma maneira muito estranha. Ela pretendia se disfarçar para fugir. Você teve muita coragem de enfrentá-la. Nessa casa só estavam ela e a enfermeira. É o dia de folga da empregada. Mas eu continuo sem entender. Como as pessoas podem ser tão violentas e tão desalmadas? E eu continuo sem entender também. Por que encontraram os produtos da Lar Criu no estoque da clínica? O que está dizendo? O Sr. José Carlos se surpreendeu tanto ou mais do que a senhora. Mas quero que me explique exatamente o que foi que a enfermeira lhe disse sobre o assassinato do joalheiro e do Sr. Gustavo. Mas eu nunca entendi. Falava de um modo atrapalhado. Mas ensinou que o Gustavo estava sabendo de um plano criminoso. O Sr. José Carlos está usando o mesmo disfarce. O que haverá por trás disso? Vamos saber agora mesmo. Vamos? Vamos! Oh, meu Deus. Não adianta ficar aqui, madrinha. É melhor irmos para casa. Mas você deve esperar o Sr. Soares, Leonora. Não pode perder mais tempo arriscando a vida da Berta. Também estou arriscando minha vida ao falar disso com José Carlos. Acha que ele vai me perdoar? Que vai entender as razões de uma mulher que perdeu a dignidade? Está com medo, não está? Claro que estou com medo. Falar com a polícia é esclarecer tudo desde o início. Desde que conheci Alexandre no dia em que o pai dele morreu. Também terá que falar disso. Não foi um acidente, você sabe. Senhora, aquela mulher terá que nos explicar muitas coisas. É claro que quando tiver sido detida. Ela vai negar tudo o que estou dizendo agora, delegado. Há evidências de que ela mandou aumentar a voltagem dos aparelhos da clínica. Já tinham lhe avisado para usá-los com muito cuidado. Estou estranhando muito que o nome de meus laboratórios apareça envolvido nesse assunto. Eu também, senhora. Mas pode ter certeza de que nós vamos chegar até o fundo da questão. dezembro para nós. Não. Dezembro para nós? Vamos. Toma, senhora. O que você está aqui? Fale! Por que matou o joalheiro? Fale! Fale! Como deve ter lido em todos os jornais, a senhora Mendala morreu num confronto com a polícia. Sim, delegado. Eu soube. Há uma conexão entre o assassinato do joalheiro e a enfermeira. Até agora não conseguimos saber qual. Por isso, nós o convocamos para pedir o seu testemunho. Olha, Cosme. Por favor, Sr. Larios. Eu quero que observe essas fotos com muito cuidado. O Sr. Larios pediu que as tirassem. E elas agora estão em suas mãos. Cosme, lembra quando eu saí da cadeia e estive falando com você? Você lembra do que me disse? Sim, Sr. Larios. Eu lhe falei que uma mulher loura e de óculos escuros saiu do estacionamento na noite que mataram o Sr. Alberto. Dá uma olhadinha nas fotos, por favor. Não precisa ter pressa. Você tem tempo e... pense bem no que vai dizer antes de responder. É esta mulher da qual você me falou? Eu sei que sou uma testemunha importante de tudo o que aconteceu. Mas já estou um pouco cansada de ficar repetindo o mesmo. Como é possível que tenha escondido um detalhe tão importante, Alexandre? Bom, é que eu nunca entendi por que desapareceu da minha sala o relatório sobre o Dr. Sindel. Eu deixei em suas mãos quando ele veio aqui propondo negócios sujos. O senhor mandou que eu investigasse, Sr. Larios. Bom, é tudo isso, é verdade. Mas o senhor deve lembrar que no informe que entregou, apareciam títulos do Sindel como um excelente ginecologista. Sim ou não? É verdade, senhor. Minha esposa tinha um problema. Sindel começou a cuidar dela, mas jamais envolvíamos a Larcleo. Seria conveniente se chamasse o Dr. Gamboa, Soares. Se esse lote de medicamentos apareceu naquela clínica, alguém deve ter enviado para lá. O Dr. Gamboa negou terminantemente que o nome da clínica estivesse registrado nas listas. Chame-o. Quero ouvi-lo pessoalmente. Como a senhora quiser. Com licença. Tem que falar com o Maurício imediatamente. Não deixe que esse imbecil chegue a perguntar coisas. Há um pequeno problema, mamãe. Eu sempre disse ao José Carlos que conhecia o Dr. Sindel na Califórnia. Ele. Você deixa comigo. O que quer que eu faça, Berta? A morte dessa enfermeira complicou a vida de todos. Mas como é possível que todo mundo pense que ela foi a assassina do joalheiro e do Gustavo? Bem, isso foi o que a dona Catarina fez acreditarem. É uma mentira horrível. O disfarce estava no guarda-roupa. E ela costumava usar sempre que tinha seus impulsos criminosos. Se não tivessem atirado contra a enfermeira, agora a dona Catarina já estaria na prisão. Mas a Rosa morreu. Ela se viu ameaçada e começou a atirar. Bem, o mal é que a tenham encontrado com a capa e a peruca. Eu podia esclarecer tudo assim que Soares me recebesse. Você já disse que quer falar com ele? Não consegui, Berta. Entra e sai do escritório perguntando, investigando. Eu não quero correr mais riscos. Se a dona Catarina foi capaz de armar essa intriga... A próxima da lista... Devo ser eu! Tínhamos combinado que você cuidaria de Berta e eu de Rosa. A Leonora chamou uma patrulhinha justo no momento em que eu apareci no apartamento, mamãe. O que queria que eu fizesse? Você viu Berta ou não? Eu quero jantar com você esta noite. Temos muitas coisas para discutir sobre nosso futuro filho. Entra aí. Entra, doutor. Obrigado. O senhor acha possível que alguém tenha roubado um lote de medicamentos... e enviado para a clínica do Sindel? Sim, esta é a mesma mulher que eu vi naquela noite. Você tem certeza? Claro que eu tenho, senhor Larris. Acho que só uma pessoa maluca colocaria um disfarce para matar alguém. Ela quis me dizer alguma coisa antes de morrer, delegado. Tenho certeza de que quis me dizer alguma coisa. Não. Dona Catarina não pode me dizer nada. No dia em que fui visitá-la foi o dia em que morreu a enfermeira. Ai, padre. Quem dera que a polícia pudesse descobrir tudo sobre esse assunto asqueroso. Asqueroso? Não posso classificá-lo de outra maneira. O senhor não gosta da palavra? Não. Não que eu não goste da mentira em que vocês todos estão envolvendo o pequeno Edgar. Como é possível que José Carlos ainda ignore que a esposa dele é a verdadeira mãe do menino? São coisas que o senhor sabe porque eu lhe contei, padre. Mas ninguém está interessado em prejudicar o José Carlos. Sabe que nunca falaria disso com Dona Catarina. Eu sempre respeitei o segredo da confissão. Mas não quero me tornar cúmplice de toda essa farsa. Tentei me afastar um pouco de sua sogra. Não sei nem como tive coragem de voltar a esta casa depois de tudo que você me contou. Catarina não vai gostar nada sem que souber de tudo que está acontecendo. Ela é muito forte, padre. Às vezes eu tenho a impressão de que você a odeia. Edgar tem o sangue dela. É exatamente isso que eu mais odeio. Alexandre faz exatamente tudo o que a mãe pede a ele. E por isso eu queria sumir. Para pressioná-lo, padre. Para pedir a ele que moremos longe desse domínio que tem lhe feito tanto mal. Você deve estar louca. Como pode fazer mal o amor de uma mãe? Catarina sempre foi muito amorosa com seus dois filhos. Sabe muito bem que o José Carlos não é filho dela. Sempre o amou como se fosse. E apesar de eu tê-la conhecido pouco depois daquela desgraça, eu sei que ela o perdoou de coração. É possível, quem sabe. Mas eu não vim falar do meu cunhado, padre. Mas vim lhe dizer que não quero voltar para a casa dos lários. Vou continuar com a minha amiga Glória até que o Alexandre tome a decisão final. A única decisão sensata que se pode tomar é você dizer toda a verdade a José Carlos. Isso não mudaria o fato de Alexandre ser o pai do menino, padre. Porque nem ele, nem eu vamos renunciar ao Edgar. Mesmo que meu cunhado saiba da verdade. Foi uma expressão nos olhos. Não sei. Alguma coisa que eu não consigo entender. mas ela estava querendo me revelar alguma coisa. O senhor pode esperar um momento lá fora, senhor Cosme? Sim, delegado. Obrigado, hein? Eu estou tão intrigado quanto o senhor, senhor Larius. Ainda não consigo entender por que sua mãe acolheu em sua casa uma mulher tão perigosa. Bom, mas minha mãe não sabia que ela era tão perigosa assim. Quando eu lhe perguntei por que a Rosa estava morando conosco, minha mãe me respondeu que era para pagar pelos favores que ela tinha feito. Ah, os favores. E quais eram esses favores, senhor Larius? Bom, o senhor não sabe, mas a Rosa cuidou do enterro da senhora Monteiro. A secretária continua desaparecida. É. Agora que o Soares e eu visitamos essa clínica, não conseguimos esclarecer nada sobre ela. Não sabemos se está viva ou morta. Eu tenho certeza de que ela morreu no incêndio, delegado. Seria um absurdo que Bertha estivesse viva e não tivesse entrado em contato conosco. Não, não, não. Deve estar morta. A senhora Larius me deixou esse endereço. O que aconteceu? Ela deixou de me visitar. Faça o favor de sentar, madre. Vilma não demora a voltar. Ela foi se encontrar com o padre Emanuel. Ah, que pena. Se eu soubesse, eu teria dado uma passadinha pela igreja dele. E o menino, hein? Está com ela. Vilma está muito maníaca. Não quer se separar nenhum momento do filho. É uma criança divina. É, a senhora Larius fez dele a sua adoração. A senhora entende como ela lutou para poder ser mãe. Como esquecer daquelas tardes que ela passou comigo? Me contando sua angústia, sua infinita angústia. Se conheceram no orfanato que a senhora dirige? Sim. A senhora deve estar sabendo que ela queria adotar uma criança, não é mesmo? Sei, claro que sei. Estava sabendo de tudo. Pode dizer onde está o inspetor Soares? Está com a dona Catarina e meu chefe na sala de reuniões. Mas pediram para que ninguém interrompesse. José Carlos está com eles? Não. Pelo que eu entendi, ele foi chamado pelo delegado Lima. Quer que ligue para ele? Não, não, obrigada. Quem eu quero ver é o inspetor Soares. Por favor, diga a ele que eu estou no escritório. Claro. Obrigada. Ah, diga a ele que é de extrema urgência. Que ele não deixe de me procurar ainda hoje. Obrigada. Já falou com ele? Não. Está na sala de reuniões. Isso vai ser mais complicado do que eu pensei. Por quê? Dona Catarina está com ele. E a essa altura, Soares já deve estar convencido da versão que eles deram sobre a Rosa. Mas você pode acabar com tudo isso, minha filha. Infelizmente, vou acabar também com o meu casamento. Bem, mas já tomei a decisão. Estou consciente do perigo que Bertha está correndo. Quer dizer que o senhor sabia que Sindel era um farsante, senhor Larios? Um momento, Soares. Eu decidi consultá-lo como ginecologista. E se está insinuando que eu envolvi a empresa com meus problemas pessoais, o senhor está muito enganado. É verdade que eu voltei a encontrar o Sindel. Ele falou do relatório que o senhor elaborou, mas se defendeu alegando que era tudo mentira. Mentira? O Soares ficou muitos dias investigando os antecedentes desse homem. Sim. Por isso, eu decidi usá-lo. Bom, quer dizer, contratá-lo como um experiente ginecologista que ele era. Mas ele nunca esteve na minha sala. Eu sei disso. Senão, eu teria evitado que se envolvesse com ele. Mesmo assim, Sindel se envolveu com o pessoal dos laboratórios. A prova é o lote de medicamentos e a confissão que a enfermeira fez para a senhora. E se for verdade o que ela disse, por que tinha que matar o joalheiro e depois o Gustavo? O que ainda falta se descobrir sobre esse sinistro banho de sangue? Eu não sei. Mas o que acho é que o seu dever é encontrar as peças que faltam, inspetor. Desde que Gustavo morreu, eu lhe dei carta branca para investigar tudo isso. Não tem sido fácil esclarecer quem injetou o veneno, senhora. Nem quem pôs uma falsa confissão na mão dele. Foi a Rosa. Eu já lhe disse mil vezes. Eu ainda não tenho certeza, senhora. Voltaremos a nos reunir quando o senhor quiser. Mas eu repito o que disse desde o início. Estou cansada de tudo. De andar de um lado para o outro. Contando o que aconteceu em minha casa antes daquela assassina sair de lá. Vamos almoçar, filho. Claro, mamãe. Querem nos acompanhar, senhores? Não, obrigado. Eu tenho pressa em ver o Dr. Lima. Eu voltarei mais tarde. Vem comigo, Dr. Gamboa. Com prazer. Sua opinião poderia ajudar muito ao delegado Lima. Claro que sim. Vamos. Sim, senhora. Senhor Soares, me disseram que... O que foi? Eles estão com pressa. Até logo, Dr. Gamboa. E recomendações ao delegado. Obrigado. Com licença. A dona Leonora queria falar com o senhor Soares. Ela me disse que era de extrema urgência. Vamos, filho. Eu sempre disse que nunca esqueceria a morte do Sr. Carlos Lários. Disse que aquele carro tinha entrado em minha vida como se fosse obra do destino. Mas não chore, Leonora. Não é por lágrimas que vamos resolver as coisas. Deve ser o Soares. Pode entrar. Está esperando o Soares, não é? Quer contar tudo a ele, Leonora? Quer contar esse dramalhão ridículo no qual você se acha heroína? Vou terminar com isso agora mesmo. Se eu deixar. Neste mesmo escritório, eu discuti várias vezes. e discuti com o Sr. Gustavo. Se conseguir fechar aquela boca, por que não vou fazer o mesmo com você? Porque a senhora não poderia me matar impunemente. Há várias testemunhas. As principais. Já estão prestando contas a Deus. E falo do seu Deus, dona Esperança. Porque o meu ainda não quer me chamar. Ele pode fazer isso quando a senhora menos esperar. Ainda faltam alguns assuntos para resolver. Só que... se falar com o Soares, Leonora, eu vou gastar todo o dinheiro que tenho só para poder afundá-la nesse lodo em que está flutuando. Esse lodo! A senhora preparou com suas mãos. E nesse lodo tem jogado a vida e a moral do homem que eu mais amo. Faça esse teatrinho quando quiser. Vamos medir forças como mulheres, menina. Nós já estamos fazendo isso, dona Catarina. E prepare suas armas. Porque só vou usar uma. A verdade. Entre. Obrigada, Madre. Eu lhe agradeço muito pela atenção de ter me trazido em seu carro. Ah, Madre, por favor. Sente-se, por favor. Obrigada. Madre, a senhora fez muitas perguntas à Gloria enquanto eu não chegava? Imagina que ela já sabe como você tem sofrido desde que queria adotar uma criança. Ela sabe mais ou menos. É por isso que eu queria ficar a sós com a senhora. Não conte mais. Eu sei que ela é minha melhor amiga, mas... Nós sempre temos segredos que não confessamos nem para nós mesmos, não é? Sei que está passando por um momento muito desagradável, senhora. E acho que a sua visita ao Padre Manuel tem muito a ver com isso. Sim. Sim, está acontecendo uma coisa, Madre. Uma coisa que se chama remorso. Ou culpa. Se a senhora preferir. Posso visitá-la amanhã de manhã? Mas é claro que pode. Esta casa estará sempre aberta para a senhora. Eu preciso muito, Madre. Muito mesmo. Porque eu nunca me senti tão só e tão confusa. É até bom que Vilma não esteja aqui. Assim poderemos conversar sem que as empregadas nos ouçam e essa velha idiota. Está muito irritada por tudo que me disse no almoço? Eu pensei que você tivesse coragem para dar um jeito em Bertha. Mamãe, eu repito que não pude fazer nada. Chamaram uma patrulhinha. Essas coisas não se resolvem à luz do dia. Onde está a sua arma? Tem silenciador? O que a senhora vai fazer? O que deveria ter feito há muito tempo. O que nunca deveria ter pedido à estúpida da roça. Onde está a sua arma? Mamãe, eu não quero que manche as mãos outra vez. Eu faria isso mil vezes mais se estivesse em perigo a minha família. Porque Leonora quer falar com o Soares. E ela está decidida, Alexandre. Vamos me der sua arma. Ainda está aqui? Sei que é tarde, mas queria falar com o inspetor Soares. Me disseram que ele estava falando com o delegado Lima e que você também estava com eles. Me levaram o dia inteiro de um lado para o outro. Mas por que você quer falar com o inspetor? Eu... Você vai saber depois. Agora só diga que me ama, José Carlos. Que eu te amo. Claro que eu te amo. Outra vez está com medo e dúvida sobre o meu amor. Não quero te amolar e muito menos me comportar como uma boba. Mas acaba de acontecer uma coisa muito desagradável para todos. E não quero parecer uma menina imprudente. Não. Do que se trata? Já sei, você tem toda a razão no que disse. O caso da Rosa foi muito desagradável, brutal para todos nós, mas... Vamos sair para tomar alguma coisa? Vou com você onde você quiser. Não é uma má ideia. Estou muito cansado. E talvez um pouco de conversa com minha mulher me deixe de bom humor. E não acredito que o Soares volte hoje aos laboratórios. Deve estar cansado. Mas ele me prometeu que amanhã às nove em ponto estaria aqui. Onde você quer ir comigo? Eu não sei. A Aurélia ficaria feliz com a nossa visita. Você acha? Sim. Então, vamos lá. Além do mais, foi lá que nos conhecemos. Vamos? Vamos. É, eu pedi para ele fazer assim, mas eu não sei. Estou insistindo, estou tentando fazer isso com ele. E aí, eu tenho que ver, ele tem que ver, ele tem que ver, ele tem que ver, ele tem que prestar mais atenção. Oi. Olá. Oi. Vieram aproveitar a noite? Pois é. Venham ver se você conseguiu se divertir um pouquinho, porque eu acho que vocês já sabem o que aconteceu, não é? Então, nós viemos ver se você conseguiu se divertir conversando um pouco com nossos amigos. Bom, leve-os à mesa de sempre. Eu vou mandar tocar a música preferida de nossos amigos. Vem por aqui, por favor. Querem comer alguma coisa? Qualquer coisa para me descargar. Sente-se. Sente-se. Fique à vontade. Minha mãe ficou lá em casa, telefonando. E pedi para não esperá-la para jantar. Então, posso me retirar? Sim, Elsa. Eu estarei no meu escritório. Ah, eu queria que trouxesse um pouquinho de café para mim. Pois não, senhor. Vou trazer. E aí E aí E aí